Já pensou em trabalhar com reprogramação de motores? Fica aí que eu vou te apresentar a franquia Chipbras, que tem um serviço bem interessante. Olá meu amigo, minha amiga, eu sou Henrique Moss, se a gente não se conhece, muito prazer. Nesse canal você vai saber tudo sobre o universo de franquias. Eu tenho 7 redes de franquias, mais de 1.200 franqueados e claro, quero transferir pra você todo o meu conhecimento, oportunidades de franquias que existem nesse nosso mercado pra que você faça a melhor opção ou queira mais informações. Mas claro, eu levo o conteúdo e você me remunera como? Clicando aqui, inscreva no canal, ative o sino, porque toda semana eu tô aqui lançando conteúdo novinho pra você. Hoje eu vou te apresentar a franquia Chipbras, que trabalha com vários tipos de veículos. Principalmente caminhões, veículos leves, comerciais, como caminhonetes e máquinas agrícolas. Todos eles você vai poder atender fazendo o serviço de reprogramação de motores. Você vai poder reprogramar motores equipados com injeção eletrônica. É um serviço relativamente simples, mas que pode garantir um bom lucro no final do mês. Mas Henrique, conta pra mim aqui, o que é reprogramar um motor? Calma gente, calma aí que eu vou te explicar. Fazer a reprogramação de motor é alterar alguns parâmetros de funcionamento dele. Pra conseguir o que? Uma melhor performance, um melhor desempenho dos veículos. Quando você faz uma reprogramação, você diminui o consumo de combustível do veículo. Pô, não é gasolina nessa altura? Mendoza, vamos fazer nesse teu carro aí, hein? Acho que fica legal, né? Economiza o bolso, na gasolina nessa altura. Já gostei da Chipbras. Melhora também, gente, a potência do motor, a aceleração. E aí, usar o veículo pra trabalhar ou pro dia mesmo, né? Fica mais econômico e tem resultados melhores. É por isso, então, que o serviço da Chipbras pode ser contratado desde por quem trabalha com o trator na agricultura, até por quem quer melhorar a potência de um carro, por exemplo, de passeio, pra andar na cidade. É um público bem amplo que o franqueado pode alcançar. Eu tô falando, falando e você tá aí pensando. Eu não sei nada, Henrique, sobre esse ramo. Como é que eu vou fazer esse trabalho? Aí que tá a vantagem de uma franquia. Quando você abre uma franquia, você tem todo o suporte, todo o treinamento da franqueadora pra aprender como trabalhar e oferecer o serviço. E não é diferente com a Chipbras. Assim que você adquirir a sua franquia, você vai passar por vários treinamentos, desde o operacional, gestão comercial e até marketing digital, pra você posicionar o seu negócio aí no seu mercado. Pra saber o que fazer, como atender o teu cliente, pra fazer a programação, a reprogramação dos motores, você vai precisar de um notebook. Um software da franquia vai ser instalado no seu notebook e assim você vai ter acesso ao servidor da franquia. Então, você vai usar um equipamento que chama Genius. Você vai conectar ele ao conector de diagnóstico do veículo e vai fazer a leitura de informações. Logo depois, você vai transferir essa leitura pro notebook que vai conectar com o servidor. No servidor, vão ser feitas as alterações necessárias pra reprogramação do motor, pra conseguir aumentar a força dele, aumentar o desempenho e melhorar o torque. Com isso feito, o arquivo vai ser devolvido pra você. E aí vai ser a hora de transferir as informações pro equipamento. Uma vez transferido, você vai até o veículo e faz a programação. É um processo simples, rápido. Às vezes o atendimento não dura mais de meia hora. A gente fica falando aqui, parece que é muito tempo, mas pode ser muito rápido esse atendimento. Por quê? Porque o servidor trabalha rápido. Você tem uma resposta quase que imediata da franqueadora, com os ajustes que precisa fazer no motor. Se você conhece um pouco sobre motores, na hora que eu falei de reprogramar o motor, eu aposto que você pensou em instalar um chip no motor. Acertei? Pois é, porque alguns anos atrás, esse serviço de reprogramação, ele era feito por meio de um chip de potência, que era instalado no módulo do veículo. Então, o que era preciso? Era ter um conhecimento mais técnico pra trabalhar com esse serviço. Mas, como eu falei, a Chip Brass, você não vai instalar nada no carro. Você só vai precisar do equipamento pra fazer a leitura do software de comando da injeção do motor e depois as mudanças pra reprogramação. O diferencial do serviço da Chip Brass é que a reprogramação é feita em vários mapas de controle da injeção e não apenas aumentando o tempo de injeção, como é feito por muitas empresas. Como o serviço de outras empresas, o veículo até ganha potência, mas pouca, e ainda corre o risco de sofrer danos. Mas a Chip Brass faz diferente. Você não vai reprogramar só a injeção do motor. Você vai reprogramar também a pressão da injeção, o toque, a massa de ar, a pressão de turbo e outros aspectos. Então, depois do serviço, o motor vai ter um desempenho muito melhor e também vai ficar seguro, sem risco de estragar, porque a reprogramação foi feita incompleta. Esse é até um aspecto que chama a atenção dos consumidores, porque todo mundo conhece alguém que reprogramou o carro e depois teve problema com o motor. Mas isso acontece exatamente porque a reprogramação é incompleta. Mas como o serviço da Chip Brass é completo, reprograma tudo o que precisa, é fácil mostrar para o cliente que pode ser um serviço bem vantajoso e que ele pode confiar no seu trabalho como franqueado. Na hora de abrir uma unidade da Chip Brass, é possível escolher entre quatro segmentos para atuar ou então agrupar esses segmentos para ter uma franquia mais completa. Então dá para trabalhar com carros, com caminhonetes, caminhões e ônibus e também com tratores e maquinários agrícolas. É um negócio que você pode abrir para ter a sua própria empresa, para ter uma renda extra ou também pode ser um serviço para você agregar em um negócio que você já tem. Por exemplo, se você tem uma oficina mecânica, você pode adquirir a sua franquia da Chip Brass e incluir esse serviço na sua oficina. Assim, você vai adquirir a sua unidade, você vai receber todos os equipamentos para poder trabalhar com a reprogramação de motores. Então o equipamento para leitura e para programação, os cabos de comunicação que você vai precisar, os protocolos de comunicação para você acessar a leitura e a programação e também um software para gerenciar os arquivos e clientes. Além desses itens, o franqueado também recebe todo o suporte da franqueadora, começando com o treinamento para trabalhar e com capacitações para o franqueado ficar atualizado sobre o mercado. A empresa também oferece conteúdos relevantes para essa capacitação e suporte de marketing digital para você conseguir fazer a divulgação do seu negócio e atrair, claro, né gente, mais clientes para o teu negócio. A franqueadora ainda dá dicas de como atrair o cliente e de como vender, como atrair o interesse das pessoas e convencê-las de que o serviço é o melhor do mercado, que vai dar ótimos resultados. Inclusive isso é bem importante porque se o cliente começar a comparar o preço do serviço da Chipbras com o de outras empresas, o atendimento da Chipbras ele custa um pouco mais caro, mas é por causa daquilo que eu falei, né, que a reprogramação que a marca faz, ela é completa e protege o motor. Então como franqueado, você vai precisar saber mostrar para a pessoa por que ela deve fazer o serviço com você e não com um concorrente que é mais barato, mas vai fazer a reprogramação incompleta. O trabalho é do time home base, porque você não vai precisar montar um ponto comercial, você vai ficar baseado em casa ou no negócio que você já tem, conversando com os clientes, fazendo o marketing do negócio e na hora de fazer o atendimento, você vai até o cliente para fazer a reprogramação. Como eu falei, é um negócio de trabalho rápido e você só vai precisar estar com o equipamento, o notebook e ter acesso à internet para realizar o serviço. E aí, o que você achou da Chipbras? Você abriria como sendo o seu primeiro negócio ou como serviço para agregar a algo que você já tem? Me conta aqui nos comentários, mas agora também, gente. Comenta, mas agora eu vou fazer o quê? Vou falar do raio-x da franquia. Vamos ver? O investimento total é a partir de R$ 22.500. Os royalties não são cobrados e a taxa de propaganda também não é cobrada. O faturamento mensal gira em torno de R$ 15.000 com uma rentabilidade média de 60% e o prazo de retorno do investimento de 4 a 12 meses. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o site para você entrar em contato com a Chipbras. Se você identificou com o modelo de negócio, entre em contato com a marca, eles vão fazer um contato com vocês e, claro, vão informar para vocês todos os detalhes do negócio, clarecer dúvidas, mandar a cofre, tudo que você precisa. E aqui do lado, do lado eu coloquei aqui um vídeo com vantagem de você abrir uma franquia. Então, assiste lá. Tchau.